Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo atuar Conversar e voar, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Que a vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço caro, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vou te faltar Ai, 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 ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Que nunca vi a errei, isso é um show Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Que nunca vi a errei, isso é um show Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar a hora pra passear Ah, eu só quero o leve da hora pra se sociales Ah, eu só quero o leve da cabeça Ah, eu só quero o leve da idéia Ah, eu só quero o leve da forma a passear Acordar que a vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço caro Se decide bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora Pra passear, pra cair, pra cair Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora Pra passear, pra cair, pra cair, pra cair Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora Pra passear, pra cair, pra cair, pra cair, pra cair, pra cair Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, eu só quero o mesmo Ah, eu só quero o leve da vida pra cair Ah, eu só quero o leve da vida G.G. Lucas Beats